Para atualizar o IGPM no Excel, vamos clicar aqui no botão, nós vamos atualizar aqui o IGPM de maio. Se você clicar aqui nesse link, ele vai ter um site que contém os índices da Fundação Getúlio Vargas. Aqui nós temos o mês de maio. E agora você precisa transcrever esses dados lá para a planilha. Vamos voltar para a planilha. Bom, você vai procurar a próxima linha disponível. Vamos lá para a próxima linha disponível. Vai digitar 1 de maio. O índice do mês. O acumulado. Os últimos 12 meses. E o acumulado total. Fez a digitação? Clicar aqui em ordem ascendente. Pronto, está atualizado. Volta. Vamos gerar o carnê. Consultar o IGPM. Ok, já está o mês de maio. Ok. E como você já sabe, ele vai atualizar o valor pelo índice do mês de maio. Ok. 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 Ok.